Yeah, 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 yeah Dia a dia na quebrada, tô aprendendo várias fitas Nem precisa ser trafica pra na banca eu colar Dia de sol, pé de ripa, empinando várias pipas Eu encostava no vasco as amigas pra fumar Só do can que não me irrita, de time é a camisa E o pano é peruano, claro que é da lalá Tomou break sem camisa, nem chegou dinheiro ainda Mas quase todas do bairro copia quer vir fechar Moro aqui no fundão, bem orgulho de onde eu vim Era só questão de tempo, pra na vida eu subir Deus abençoou demais, pra família dei um jardim E realizei meu sonho, uma casa no Morumbi Sem fazer ninguém de escada, meu lema é persistir E nunca vou negar a favela que eu nasci Sem fazer ninguém de escada, meu lema é persistir E nunca vou negar a favela que eu nasci Porque eu batalhei, até me arrepiei Ao ver minha coroa no maior PN Minha casa enchendo, me ajoelhei Deus abençoou e passou veneno Nem tinha uma bicicleta e lancei um torpedo Cansei de ver a casa enchendo e comprei o bar inteiro Duas Porsche conversiva e rolê no cruzeiro Ajuda os meus vizinhos que não tem dinheiro Porque eu batalhei, até me arrepiei Ao ver minha coroa no maior PN Minha casa enchendo, me ajoelhei Deus abençoou e passou veneno Nem tinha uma bicicleta e lancei um torpedo Cansei de ver a casa enchendo e comprei o bar inteiro Duas Porsche conversiva e rolê no cruzeiro Hoje o Mano LP joga dinheiro Hoje o Mano LP tá fazendo dinheiro Hoje o Mano LP tá fazendo dinheiro P tá fazendo dinheiro Dia a dia na quebrada tô prendendo várias fita Nem precisa ser trafica pra na banca eu colar Dia de sol pede ripa empinando várias pipa Eu encostava no vasco as amigas pra fumar Só do can que não me irrita, de time é a camisa E o pano é peruano, claro que é da lalá Tomou break sem camisa, nem chegou dinheiro ainda Mas quase todas do bairro copia, quer vir fechar Moro aqui no fundão, nem orgulho de onde eu vim Era só questão de tempo pra na vida eu subir Deus abençoou demais, pra família dei um jardim E realizei meu sonho, uma casa no Morumbi Sem fazer ninguém de escada, meu lembra é persistir E nunca vou negar a favela que eu nasci Sem fazer ninguém de escada, meu lembra é persistir E nunca vou negar a favela que eu nasci Que eu batalhei, até me arrepiei Ao ver minha coroa no maior pegue Em minha casa enchendo, me ajoelhei Deus abençoou e passou veneno Nem tinha uma bicicleta e lança um torpedo Cansei de ver a casa enchendo e comprei o bar inteiro Duas Porsche convenciva e rolê no cruzeiro Ajuda os meus vizinhos que não tem dinheiro Porque eu batalhei, até me arrepiei Ao ver minha coroa no maior pegue Em minha casa enchendo, me ajoelhei Deus abençoou e passou veneno Nem tinha uma bicicleta e lança um torpedo Cansei de ver a casa enchendo e comprei o bar inteiro Duas Porsche convenciva e rolê no cruzeiro Hoje o Mano L.P. joga dinheiro Hoje o Mano L.P. tá fazendo dinheiro Hoje o Mano L.P. tá fazendo dinheiro P. tá fazendo dinheiro Hoje o D.L.P. não grita Hoje o Mano L.P. tá fazendo dinheiro Hoje o Mano L.P. te abençoou e pensava P. tá fazendo dinheiro Legenda por Sônia Ruberti